Hoje eu andando na beira do rio Quase morri de frio Quase caí de susto Mas passado esse momento Achei tudo tão mais justo Hoje eu saindo de dentro de casa Quase caí na vala Quase quebrei a cara Mas depois daquele instante Gostei muito mais que antes Às vezes fico triste Sem motivo Vem um pessimismo danado Não dou conta do recado Quero descer desse bonde Quero brincar de outra coisa Tudo sem causa aparente Loucura que a gente sente Em domingo e feriado Mas como veio se vai sem aviso Música sem sentido Morto mais um domingo Um sofrimento por nada Segunda-feira não tarda Música sem sentido As vezes fico triste Sem motivo Vem um pessimismo danado Não dou conta do recado Quero descer desse bonde Quero brincar de outra coisa Tudo sem causa aparente Loucura que a gente sente Em domingo e feriado Mas como veio se vai sem aviso Música sem sentido Música sem sentido Morto mais um domingo Um sofrimento por nada Segunda-feira não tarda Obrigado 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 Obrigado